Vamos lá pessoal, vamos falar sobre mudança de nome, dá para mudar de nome sim, é fácil, é rápido no cartório, não é bem assim não, o pessoal fala muita bobagem para ganhar visualização na internet, o YouTube está muito poluído né gente, na época o professor começou no YouTube, TV Justiça, TV Cresce, era um negócio mais seletivo, professores que entendiam o assunto, agora não, qualquer um sai gravando qualquer bobagem querendo ganhar visualização, tanto no YouTube como no Instagram, é assustador, vamos lá, é possível mudar de nome sim, não é tão fácil igual fala no cartório, o cartório normalmente muda de nome quando é rodigrafia, outros motivos o cartório nega, informa você que você tem que procurar o Poder Judiciário, quem já procurou o cartório sabe que eu estou falando a verdade, vamos falar dos motivos aqui, eu já falei de vários motivos para alterar o nome, eu quero falar de algum deles tá, alteração do nome por conta da maioridade, independentemente de justificativa, poderá, poderá sim o interessado alterar seu nome, desde que não prejudique o seu sobrenome ou a terceiros na influência do primeiro ano após a maioridade, essa lei é antiga inclusive, dos 18 aos 19, de acordo com o antigo artigo 56 da lei de seus públicos, eu consigo trocar de nome, alterar, excluir, incluir, eu consigo mudar o nome, através da ação de justificação do público, quando o cartório nega e normalmente nega, o interessado no seu primeiro ano, após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos da família, averbando-se a alteração que seja publicada no Diário Oficial de Justiça, na imprensa, é a única hipótese de modificação de nome imotivada, bastando a vontade do titular, e nesse caso, apenas o nome poderá ser alterado, deixando o sobrenome intacto, ok? Esgotado esse prazo decadencial, 18 aos 19, uma, após a maioridade, a indicação poderá ser feita via judicial, mas por outros motivos, tá? Então, perdi esse prazo, nos 18 aos 19, eu posso fazer, mas outros motivos, talvez eu vá negar que o nome me causa humilhação, ofensa, um vexatório, tá bom? Então é isso. Legal, mas dá pra mudar de nome sim, então, bacana. Vamos lá, mais uma pergunta boa aqui, alteração do prenome de estrangeiro, dá pra alterar sim, gente, mudança de nome pode sim, é fácil, é rápido, o custo é baixo, falam muito na internet, no YouTube, no Instagram falam muita besteira, o YouTube tá poluído, muita gente não sabe o que tá falando, só quer ganhar visualização, fala que você consegue fazer isso fácil, eu faço uma aposta com você, você quer apostar o quê? O que você quer apostar? Eu aposto com você, vai no cartório tentando alterar de nome, em virtude de nome ser estrangeiro, você vê se você consegue, não consegue, não vai conseguir, é o ato, bolufas, só judicial, o lado bom, notícia boa, que o judicial é rápido, é fácil, não gasta muito, tá bom? Então, notícia boa. A lei 6.815 de 80, em seu artigo 43, parágrafo terceiro, autoriza a alteração do nome de estrangeiro, se for de pronunciação, na verdade, a lei fala isso, clarece isso, e compreensão difíceis, e puder ser traduzido ou adaptados à prosódia da língua portuguesa, tá? Então, é possível sim. Então, é importante isso, hein? Guarde isso. Vamos lá, mais uma pergunta boa. Professor, pode alterar o nome para a proteção da vítima ou testemunha? Pode. A alteração do prenome, do nome, para a proteção da vítima ou testemunha, é previsto no artigo 58 da lei 6.015, então dá para fazer isso sim, tá? Então, a mudança de nome pode ser feita para proteger a testemunha ou vítima, né? Então, é possível fazer isso também. Legal. Nós temos aqui, inclusive, olha o que diz o artigo 58 da lei de gestos públicos. A substituição do nome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração do crime por determinação e sentença do juiz competente ouvindo o ministério público. A medida foi adotada pelo usador com a finalidade de proteger vítimas e testemunhas de fatos criminosos e que são ameaçadas. Mediante o requerimento ao juiz competente ou ouvindo o ministério público, pode o registro ser revertido à sua condição inicial após cessar da coação ou ameaça. O procedimento, nesse caso, é judicial, ok? Então, vítimas de violência doméstica, de ameaças, testemunhas criminais, podem pedir alteração de nome sim, ok? Pode entrar, pode entrar ali, hein? Deixa eu só... Já voltamos aqui... Ah, aqui, pronto. Tá ao vinho, mas não tá bom.